Como é uma cerveja que vai chocolate e pimenta? Será que ela é boa? Fica comigo nesse vídeo até o final e vamos descobrir juntos. Eu sou o Fernando Augusto, você está em mais um episódio de Desse, Homem e Sobe o Som. Então, bora beber? Se você curte esse tipo de conteúdo, clica aqui no vermelhinho, se inscreve e ative o sininho para receber novidades aqui do canal. Beleza? Não tem por onde. Fala, apreciadores. Hoje eu trago aqui para vocês a cerveja da Schornstein, a Chocolate com Pimenta, uma colaborativa com a Nugali Chocolates, que forneceu os chocolates para a produção dessa cerveja aqui. Ela é uma cerveja do tipo Bok, do estilo, né? Bok. E ela é feita com chocolate e pimenta. Aqui diz que ela é para o malte, mas a gente vai descobrir juntos. Ah, bom, então assim sim. Vou falar um pouquinho aqui sobre essa cerveja. Ela é uma cerveja que tem 7% de teor alcoólico, não sei se dá para observar aqui. Ela é uma lata de 473 ml, ela tem 25 de BU, consultando lá no site da Schornstein. E a gente vai descobrir se ela realmente é isso tudo mesmo, né? Se ela tem esse tanto de BU e se o teor alcoólico dela vai influenciar um pouco no sabor. Vamos ler aqui no rótulo aqui dela, ó. Aqui atrás indica todas as especificações, né? Dessa cerveja, produzida lá em Pomerode pela cervejaria Schornstein. Se vocês querem saber a história da Schornstein, eu gravei o vídeo da Bok deles. Lá eu ensinei também a fazer uma feijoada deliciosa. Vou deixar aqui no card aqui para vocês assistirem. Vamos descobrir aqui os ingredientes dela. É uma cerveja aqui, ó, inusitada e complexa. A Schornstein tem cacau e pimenta, tipo Bok, possui baixo amargor e traz extratos de cacau e pimenta. Rabaneiro e pimenta rabaneiro. Cujos aromas revelam toda a personalidade da receita. As notas de cacau harmonizam com o toque caramelado e o dulçor do malte que expõe uma leve ardência da pimenta. Será que ela realmente é assim mesmo? A gente vai descobrir aqui na sua degustação se ela é apimentada ou não. Ingredientes. Água, malte, extrato de pimenta rabaneiro, lúpulo, levedor, extrato de chocolate e extrato de cacau. Vamos fazer o serviço dela aqui. É uma cerveja com alma, né? Schornstein, a cerveja com alma. Vamos fazer o barulhinho da felicidade. Vamos lá. Olha. Caraca, já subiu um saborzão aqui, um aroma de pimenta. Esse barulhinho da felicidade foi sensacional. Percebo nela aqui, aparentemente, o chocolate está presente aqui e parece um aroma um pouco de ardência também ali. Um aroma... Vocês vão lembrar ali de pimenta, né? Cheirar uma pimenta ali. Tem aquele arominha meio ardidinho ali. Vamos fazer aqui o serviço dela. Ela tem que ser degustada, galera, numa temperatura entre 5 e 7 graus. E o copo mais indicado é este copo aqui que eu estou utilizando, que é o copo... A taça tulipa, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ela é... Realmente, ela parece uma boque. Ela é bem avermelhada. Meio acobreado. Não sei se vai dar pra ver corretamente aqui, ó. Vou dar uma abaixada aqui, ó. E tentar virar pra vocês olharem a espuma. A espuma dela é cremosíssima, como a maioria das últimas cervejas que eu andei degustando aqui no canal. Formação de espuma bem persistente. Sinto aqui no aroma, ó. O aroma dela aqui bem chocolatudo mesmo. Colocar a lata aqui de lado. Aroma bem de chocolate, eu sinto aqui presente. Um leve aroma ardido, como eu falei pra vocês. Olha só como é o nosso consciente, né? Parece até que a minha língua já tá ardendo. Já ri, eu nem tomei a cerveja ainda. Bom. Uma cerveja de aroma bem gostosa. Um aroma bem agradável, né? Agradável ao olfato aqui, ao nariz, né? Vamos sentir agora no paladar o que ela vai indicar pra nós. Se o paladar realmente indica isso. Vamos lá. Caraca! Moleque, que dia, que é isso? Nossa, muito boa. Olha, no paladar é uma mistura de sabores. O retrogosto dela é o retrogosto ardido da pimenta. Sabe quando você come alguma coisa com pimenta? Que fica ali, meio que assim. Nossa, esse retrogosto tá sensacional. Você sente a presença total do chocolate. Aqui na língua aqui. E lá na garganta você sente a ardência. Você vê que curioso. Eu não sei se eu estou descrevendo realmente o que é, mas é o que eu estou sentindo. É muito gostosa essa cerveja. Ela harmoniza muito bem com carneiro, carnes condimentadas ou carnes enlatadas. E combina também com sobremesas à base de chocolate. E voltando também aqui nessa linha de doces, ela harmoniza também com salada de frutas vermelhas. Eu vou fazer uma harmonização com chocolate. Vamos ver se realmente ela indica isso mesmo. Eu tô com um chocolate aqui tradicional. Vou mostrar aqui, mas não vou falar a marca, mas vocês vão saber. Vamos ver se harmonizando aqui os dois, se fica gostoso mesmo. Fazer o ritualzinho de comer esse chocolatinho aqui. Olha, é muito boa. Muito boa essa harmonização. Ela harmoniza muito bem com chocolate. Ou seja, está corretíssima essa harmonização dela. Uma cerveja gostosíssima. Eu paguei nessa lata aqui R$14,99. É mais ou menos esse preço mesmo. Eu comprei ela aqui em Presente Prudente no Mufato. Mufato paga nóis. Porque eu sempre tô trazendo as cervejas de lá. Quanto eu devo? 14 pratas. Como ela é uma cerveja gostosíssima, ela vai receber hoje aqui o nosso selo churrasco de qualidade. Porque é uma cerveja gostosíssima. O preço. Não importa o preço. Ela é cara, obviamente. Você consegue comprar sempre. Não, mas é uma cerveja muito gostosa. Eu não posso dar pra você lo gourmet. É, tá bom. Então é isso. Se você curtiu essa cerveja aqui, ó. Cerveja com chocolate e pimenta rabaneiro. Se você curtiu, clica no botão curtir. Se você não curtiu o nosso vídeo, pode clicar no não gostei. Não tem problema nenhum. A gente aceita as críticas construtivas que ajudam a gente a fazer vídeos melhores e a crescer, beleza? E se você quer sugerir alguma cerveja pra gente, deixa aqui nos comentários. Fala, ó. Eu quero que você deguste a cerveja tal. E se você já provou essa cerveja aqui, ou se você tem algum comentário a fazer sobre ela, também. Deixe seu comentário. Porque a gente tenta ler todos os comentários, curte, enfim. E quando necessário, responde também, beleza? Então é isso. Essa foi a Shornstein Chocolate com Pimenta. Uma cerveja do estilo bock. Cerveja bonitona aqui, ó. Formou o laço belga. Eu esqueci de dizer pra vocês. Uma cerveja bem bacana da cervejaria Shornstein. Então é isso. Se você quer assistir um vídeo geladíssimo, ó. Tem um vídeo bem legal aqui do lado pra você assistir. Onde eu degustei uma cerveja gostosíssima. E aqui no nosso freezer tem mais cervejas do tipo bock. Que eu já trouxe aqui no canal. Se você quer ver o review delas, é só clicar aqui, beleza? Porque aqui é desce uma e sobe o som. Valeu!